...meia tonelada de maconha em carros abandonados aí na região. Era um plano desses traficantes para poder despistar a polícia, Raíssa? Era assim, viu, Rivo? Essa situação toda começou na PR-239 em Nova Aurora. A polícia tentou abordar esses dois veículos, eles negaram e fugiram do local. Eles acessaram uma outra rodovia, a PR-180, também ali na região, e fugiram. E a polícia acabou perdendo eles dois de vista. Logo em seguida, depois, minutos depois, a polícia encontrou os carros, dois veículos abandonados em um milharal, em plantação de milho, ali na proximidade de 4º Centenário. Em seguida, a polícia abriu ali os veículos e encontrou toda essa droga. E aproximadamente 500 quilos de maconha, meia tonelada de maconha, essa droga, estava distribuída nos dois veículos. Eles tinham alerta de roubo, placas adulteradas, então estavam todos aí com sinais de crimes mesmo, desses dois veículos. A polícia encaminhou toda essa droga e também os dois veículos para a delegacia de Nova Aurora, Riva.